Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos agora fazer o vídeo B, que diz assim os versículos 15 e 16. O Senhor, porém, lhe disse assim, Qualquer que matar Caim será vingado sete vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Que coisa maravilhosa. Nós falamos aqui, meu querido, no primeiro vídeo, que Deus colocou um sinal em Caim com um sinal de misericórdia, de compaixão, de amor. Esse sinal que Deus colocou em Caim foi para apontar para que todas as pessoas pudessem olhar para Caim e ver em Caim a presença de Deus, e que Caim pertencia a um Deus. Que o sinal não foi um sinal de humilhação, não foi um sinal para se fazer bullying, mas um sinal para apontar que Caim pertencia a Deus, que a vida de Caim seria prolongada, e que toda a humanidade que pudesse ver Caim não levantasse a mão para matar Caim. Então não foi um sinal de humilhação, mas um sinal de que ele pertence a Deus, que ali é Deus que está ali na vida dele, que toda a humanidade pertence a Deus, que todo ser humano pertence a Deus, que fisicamente Caim deveria ser poupado, que fisicamente Caim deveria ser poupado. Isso aqui é maravilhoso. A gente vê o grande amor de Deus, e aí dá para a gente entender é que toda a humanidade, todo ser humano pertence a Deus, e que nós não devemos levantar a nossa mão para fazer o mal, independente do que ele faz. Eu já falei isso no vídeo anterior, vê lá que vai ser muito interessante. Mas agora a gente encontra aqui no versículo 17, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Eu acho isso interessante, quando se fala que retirou-se Caim da presença do Senhor. Dá-nos a ideia de que Deus estava sentado frente a frente com Ele, né? Deus dizendo, olha, agora vou te falar algumas coisas, vou te contar alguma coisa que aconteceu. É como se Deus tivesse chamado Caim no gabinete. Vem cá, Caim. Você está assustado. Você está desesperado do que aconteceu. A sua consciência está te matando. Você está... fez tantas besteiras. Você fez tantas coisas ruins. Eu quero dizer para você, Caim, que eu vou te dar chances. Eu vou te dar oportunidade. E tem outra coisa, Caim. Eu vou te dar tanta oportunidade que eu não vou permitir que ninguém faça o mal com você. Se eu não estou fazendo o mal com você, Caim, imagina os outros. Eu não vou permitir. Quem fizer o mal com você, Caim, eu quero dizer que eu vou vingar sete vezes. Mas eu quero te dizer algumas verdades. Você precisa saber, Caim, que eu sou um Deus misericordioso, que eu sou um Deus amoroso, que eu sou um Deus que tem compaixão, que você vai viver nessa terra. A sua vida não vai ser fácil, Caim. A sua vida não vai ser fácil. O caminho que você está caminhando, o caminho que você está conduzindo a sua vida, vai ser um caminho de dificuldade. depois que Deus colocou esse sinal em Caim, diz a palavra, olha aqui, retirou-se Caim da presença do Senhor. Mas Caim saindo da presença de Deus, não quer dizer que Deus estava saindo da presença de Caim. É diferente. O homem pode sair da presença de Deus, mas Deus sair da presença do homem, jamais. Oh, maravilha! Eu acho isso maravilhoso. O homem pode achar que sai da presença de Deus. Ele pode ver, ah, eu saí da presença de Deus. Ou seja, eu não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Você pode até fazer isso. Você tem livre escolha para pecar, para fazer as coisas erradas. Você pode aprontar o que você quiser. Você pode viver a vida do jeito que você quiser. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tirar Deus da sua presença, não dá. Você pode sair da presença de Deus, mas tirar Deus da sua presença, jamais, porque Ele é onipresente, querido. Não tem lugar que você esteja, ou vai, que Deus não está lá. Deus colocou esse sinal em Caim, dizendo o seguinte, Caim, você vai ver que eu estou com você na sua própria vida. Então, você pode estar aprontando o que você quiser, mas uma coisa eu estou te dizendo, que todos vão olhar para você, vão ver esse sinal, vão falar assim, esse aí pertence a Deus. A humanidade, o ser humano pertence a Deus, meu querido. retirou-se Caim da presença do Senhor. Ele saiu, ele deixou de fazer as coisas de Deus, mas Deus não deixou de estar na vida dele. É tudo que muitos evangélicos perdem e fogem, porque os evangélicos, a maioria dos santarrões, falam assim, olha, se você não for um santo, se você não tiver uma vida sem pecado, você, Deus não vai estar com você. Alguns evangélicos usam essas expressões, algumas igrejas evangélicas, olha, você não está com Deus porque você é pecador. Querido, Deus vai estar com quem? Se na face da terra só existe pecadores. Querido, mesmo que o homem não faça mais nada, mesmo que o homem não pratique nenhum outro pecado, mesmo que o homem não pratique mais nenhum erro, nós já somos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu já falei isso, olha, vários vídeos anteriores aí. Você vai encontrar essa expressão. Você pode ser a pessoa mais certa e mais honesta, muito boa. Você pode ter essa graça comum, que eu já falei num vídeo anterior aí, de ser uma pessoa excelente, uma pessoa excepcional, uma pessoa de modelo. Se alguém falar, no, fulano de tal, olha que exemplo. Você pode ser o maior exemplo, mas você tem ainda, meu querido, no seu corpo, na sua vida, o vírus do pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos vivem separados de Deus por causa do pecado. Agora, eu evitar pecar, é claro que eu preciso. Eu procurar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é claro. Eu preciso estar procurando a santificação. Agora, eu sou justificado por Jesus. Eu me torno justo, santo, separado por Jesus, não por mim mesmo. Eu faço as coisas, meu querido, eu procuro não errar e não pecar, não para eu adquirir alguma coisa, não para eu ser uma pessoa melhor do que o outro, não para eu demonstrar para o outro a santidade é incomum. Não, 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 não. É para eu, na verdade, dizer o seguinte, olha, eu opto a santificação de gratidão, de satisfação, de saber que um dia o Filho de Deus veio a este mundo e pagou os meus pecados ali na cruz. Eu não tinha condição de pagar os meus pecados e ele veio aqui nessa terra, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, dizendo o seguinte para mim, Márcio Antônio Fernandes me aceitou como o único e suficiente salvador, então ele é propriedade minha, ele me pertence, ele agora é um cidadão do céu, não porque ele é bom, não porque ele está procurando fazer alguma coisa boa, mas porque ele me aceitou como o único e suficiente salvador, ele reconheceu que ele é um pecador, não tem condições de salvar a si próprio e viu em Cristo o seu salvador, o seu Cordeiro Pascual. Queridos, quando Deus coloca esse sinal em Caim aqui, da presença de Deus, um sinal que Deus dizendo o seguinte, olha, qualquer que olhar para Caim, não pague com a mesma moeda, não destrói, porque ali está um sinal de que ele pertence a Deus, tem um dono, é toda a humanidade ter um dono, a única pessoa que pode fazer algum mal contra o outro e lançar no inferno é só Deus, é só Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, aí nós estamos vendo várias pessoas querendo fazer isso com o outro, não meu querido, a gente não tem condições disso, o que Deus está querendo é que cada um olhe para si, cada um olha para você e sabe que você não tem condições de viver a sua vida, e de salvar você mesmo, mesmo que você seja uma pessoa exemplar nessa face da terra, mesmo que você recebeu da parte de Deus, a graça comum que você é uma pessoa, é que todo mundo olha e admira, mas você não tem condições de salvar você mesmo, então retirou-se, a que retirou-se caindo a presença do Senhor, eu posso sim optar a não querer servir a Deus, eu posso optar sim a não querer agradar a Deus, eu posso sim optar a dizer o seguinte, eu não quero, eu não quero ser salvo, ou melhor, eu não quero aceitar Cristo como meu único e suficiente salvador, eu não quero entender que eu sou um pecador, eu não quero entender que existe um Deus para me salvar, eu não quero entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, você pode querer o que você quiser, isso não tem problema, mas uma coisa eu quero dizer para você, meu querido, é um direito seu, é um direito de qualquer ser humano se retirar, para não fazer nada para Deus, de não se reconhecer Deus como Deus, quando o homem sai da presença de Deus, quando Caim está saindo daqui, ele está dizendo o seguinte, eu sou independente, eu sou um pequeno Deus, não foi a proposta de Satanás para Eva, come aqui, porque você vai ser igual a Deus, quando o homem, ele retira-se da presença de Deus, dizendo assim, eu sou independente, eu não preciso de Deus, ele está dizendo assim, eu consigo me salvar, eu consigo viver a minha vida, eu sou autônomo, eu vou viver a minha vida, porque eu sou o próprio Deus, eu sou Deus de mim mesmo, e quando o homem pensa assim, meu querido, Deus olha para essa pessoa e fala, precisa entender que eu sou presente na vida do mundo, porque eu crio o mundo, Deus é presente na vida da humanidade, Deus é presente na vida das suas criaturas, das coisas criadas, Deus ainda, meu querido, continua movendo esse mundo, esse mundo, não pensa você que mesmo esse mundo é andando de mal a pior, que Deus esqueceu desse mundo, não, Deus, ele deixa que o mundo, ele tem, o ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio, Deus permite que o homem faça a vontade dele, ou não faça a vontade dele, porque o prejuízo é para o homem, Caim aqui disse, retirou-se Caim da presença do Senhor, mas você sabe como Deus não saiu da presença de Caim? Só vê o sinal, só vê o sinal, Caim você pode sair da minha presença, mas todos que vão te ver, vão saber que você me pertence, agora, se você vai me obedecer ou não, isso aí são outros 500, isso aí é problema seu, um dia a gente vai prestar conta, um dia, eu vou te perguntar, um dia você vai passar diante do tribunal, e aí? Qual vai ser a sua resposta? Eu te dei uma oportunidade, eu te dei chances, eu estou te dando chances, então, retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na cidade, na terra de Nod, no oriente do Éden, saiu, e eu acho interessante esse negócio de se retirar, essa palavra de sair da presença, sair do, deixar de fazer as coisas, sair, deixar de fazer as coisas para Deus, porque a única coisa que a gente pode fazer é isso, porque se Deus, Ele é um Deus onisciente, é onipresente, além de ser onisciente, que Ele está ciente de todas as coisas, além de ser onipresente, ou seja, Ele está preenchido em todos os lugares, não existe lugar na face da terra, ou no planeta, na sua criatura, que Ele não é presente, Deus é presente em todos os lugares, então não tem lugar que eu saia da presença de Deus, tem lugares que eu possa estar, não fazendo a vontade de Deus, aí é diferente, então existem lugares que eu vou fazer a vontade de Deus, e aí meu querido, não é uma localidade, eu não estou falando de localidade, não estou falando de igreja, não vai confundir isso, não estou falando assim, é um local que eu vou estar na presença de Deus, se Deus é um Deus presente em todos os lugares, eu em casa eu posso adorar a Deus, eu na igreja eu posso louvar a Deus, eu no trabalho eu posso estar adorando a Deus, servindo a Deus, eu estando na rua eu posso estar adorando a Deus, não estou dizendo adorando, que eu tenho que ajoelhar, cantar, não, eu tenho que demonstrar que eu pertenço a Deus, que eu sou propriedade de Deus, e que as pessoas saibam que eu tenho esse sinal, e que eu faço e procuro fazer a vontade de Deus, agora, sair da presença de Deus, meu querido, é o homem achar que ele é capaz, de estar em qualquer lugar que Deus não esteja presente, meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você, existe algum lugar onde Deus não pode estar, existe algum lugar, alguém fala, Deus não está onde, onde Deus não se encontra, me aponta um lugar onde Deus não se encontra, não existe querido, porque se Deus preenche todo o espaço, toda a criação, porque quem precisa de espaço somos nós, Deus não precisa de espaço, Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de local, Deus é o de presente, então como que o homem sai da presença de Deus, o máximo que o homem pode fazer é não querer agradar a Deus, é isso, sair da presença de Deus é não agradar a Deus, sair da presença de Deus é reconhecer como você é Deus, é colocar um Deus no lugar de Deus, é falar o seguinte, ó Deus, olha, eu sei que o Senhor é presente em qualquer lugar, mas acontece o seguinte, eu não vou te adorar, eu não vou te servir, eu não vou reconhecer que o Senhor é meu Deus, isso é sair da presença de Deus, mas mesmo assim, Deus ainda continua te dando a oportunidade, aonde você estiver, dizendo, olha, quando você quiser voltar, eu estou aí, quando você quiser retornar, eu estou aí, então eu acho isso aqui fantástico, eu acho isso aqui maravilhoso, quando diz assim, que Caim, retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, e aqui agora quer dizer que Caim, a partir de agora, ele ia iniciar uma nova jornada, é Deus falando o seguinte, agora Caim, você vai viver numa terra do lado do oriente, ali as coisas não serão fáceis para vocês, porque você está optando a viver a sua vontade, você está optando a fazer o que você quer, e vou te mostrar que o que os seus desejos, são totalmente fora daquilo que eu tenho proposto para você, que a sua vontade é te levando cada vez mais para o abismo, que a sua vontade é cada vez mais você se afundando lá na sal do pecado, por isso Caim, que eu disse lá há um tempo, que o homem para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, negar a sua vontade, negar a você mesmo, então Caim agora, retira-se, deixa de fazer a vontade de Deus, e vai viver numa terra do lado do oriente, e vai agora tentar reconstruir a sua vida, e nós vamos ver daqui a pouco, como foi a reconstrução de Caim, como que ele conduziu a sua vida, a minha pergunta para você é o seguinte, meu querido, primeira coisa, você acha que você está fora da presença de Deus? você está redondamente enganado, você acha que Deus não está olhando para você? você acha que Deus não está enxergando você? você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Ele continua te enxergando e vendo tudo o que você está fazendo, o que Deus de fato está querendo é que você enxergue o que você está fazendo, o que Deus de fato está querendo é que você pare e pense, que o caminho que você está se conduzindo, é um caminho de morte, pode parecer um caminho bonito, diz a palavra de Deus que ao homem, um caminho parece direito, mas o fim é o caminho da morte, por onde você está andando, por onde você está caminhando, o caminho é espaçoso, é largo, diz a palavra de Deus, a porta é larga, o caminho é largo, está aí, é largo, você faz da sua vida o que você quiser, mas uma coisa é certa, vai ter um dia, um dia específico, que vai ser o dia de prestação de conta, aí meu querido, é que Deus vai parar para nos pedir a conta, e o que eu vou oferecer a Deus? o que eu tenho para dizer para Deus? Deus, olha, eu vivi nessa terra, eu quis viver a minha vida, eu só tenho uma vida, eu fiz muitas besteiras, e quis viver a minha vida, eu queria ser feliz, então eu fiz tudo o que eu desejei a fazer aqui, e aí Deus vai perguntar, e o que você fez de mim, para a sociedade? Não, Senhor, eu não quis fazer nada, eu quis viver a minha vida, eu quis fazer o que eu queria, então está certo, agora eu vou fazer o que eu quero, agora você teve a sua vida, você teve a sua escolha, você teve o seu caminho, você teve um mundão aí, como diz aqui, retirou-se caindo a presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, você tem um Nod na sua vida, você tem uma terra imensa nessa aí, agora, presta atenção, aquilo que você plantar, você vai colher, eu quero que você lembre, que onde você estiver, os meus olhos estão postos em você, eu quero que você lembre, que onde você estiver, não tem como fugir da minha presença, você pode fugir das minhas vontades, você pode fugir daquilo que eu quero para você, você pode escolher não fazer a minha vontade, você pode escolher a fazer o que você quiser, mas um dia, eu vou falar, eu te dei tantos dias, te dei tantos anos, eu te dei vários lugares para você morar, como foi a sua convivência na sua comunidade, como foi a sua convivência na sua, na terra que eu te coloquei, como que você olhava para as pessoas, primeiro eu quero que você lembre, Caim, no caso de Caim, que você matou o seu irmão, que você destruiu o seu irmão, que eu podia muito bem, de imediato, pedir conta, que eu podia de imediato, matou, eu vou te matar também, você destruiu a sua casa, eu vou destruir a sua também, mas eu te dei a oportunidade, e ainda Caim, te coloquei um sinal para ninguém fazer nada com você, você ainda não caiu em si, você precisa cair em si, que Deus não te colocou nessa terra, para viver como um fantoche, que Deus não te colocou nessa terra, para você viver a sua vida, do jeito que você quer, Deus não te colocou nessa terra, para você fazer as suas escolhas, e viver as suas escolhas, porque o homem não sabe escolher, se lá no jardim do Éden, o homem não soube escolher, você acha que agora, você sabe escolher, se o homem que não conhecia pecado, o homem que não tinha nada de errado, só tinha coisas boas, não soube escolher, você acha que agora, o mundo está aberto para você, e você pode viver a sua vida, do jeito que você quer, meu querido, o que Deus está dizendo é o seguinte, que você veio para este mundo, com um propósito, que você veio para este mundo, com um objetivo, que você veio para este mundo, para cumprir alguns quesitos de Deus, primeiro para reconhecer, que você é um pecador, depois é para você entender, que Jesus Cristo é o único, que pode salvar a sua vida, depois é você olhar para o seu semelhante, tentar encontrar nele o sinal de Deus, e não maltratar o próximo, mas viver para o próximo, porque o conceito de Deus, é amar Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, eu tenho uma série, que fala uns aos outros, eu tenho 20 vídeos, só de ir falando sobre uns aos outros, uma série, para amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, carregar a carga uns aos outros, perdoar uns aos outros, e aí vai, muitas outras coisas, 20 vídeos que vai falar sobre isso, o que você está fazendo da sua vida, e do outro, se Deus colocou um sinal em Caim, para que os outros pudessem ver, para não matar Caim, e próprio Caim também se enxergar, e entender, que é impossível sair da presença de Deus, que pode sim não fazer a vontade de Deus, mas que um dia vai ser tratado isso, a minha pergunta para você, meu querido, e minha querida, o que você está fazendo da sua vida, nessa cidade, o que você está fazendo, na sua vida, nesse trabalho, o que você está fazendo, na sua vida, nesse lugar, nesse planeta, você tem, feito da sua vida como, como você tem levado a sua vida, de que forma, você tem vivido, nessa terra, tem vivido, não estou nem aí, você tem vivido assim, ah, problema é meu, você tem vivido assim, eu sou dono de mim mesmo, você está, redondamente, enganado, você, a primeira coisa, que tem que entender, é que você, pertence, a Deus, e somente Deus, não é igreja, não é denominação, não é pastor, não, não são as pessoas, que vai te lançar para o inferno, só Deus tem esse poder, de levar você ao céu, ou conduzi-lo ao inferno, só Deus que tem condições, de dizer para você, eu te dei uma vida, e você não soube aproveitar a sua vida, o castigo, para lá, a bênção, para cá, é somente Deus, que pode fazer isso, homem nenhum, tem essa autoridade, igreja nenhum, tem essa autoridade, ministro nenhum, tem essa autoridade, por mais santo que seja, por mais certo que seja, ninguém pode julgar, ninguém, a única pessoa, que julga, é Deus, e Deus está dizendo para você, a sua vida está aí, escolha, você quer viver como Caim, tem total liberdade, você quer viver uma vida, de promiscuidade, você tem total liberdade, você quer viver uma vida, enganando o outro, tem total liberdade, você quer viver uma vida, fora de fazer a minha vontade, você tem total liberdade, você pode fazer na sua vida, o que você quiser, você pode até enganar você mesmo, você pode até fingir, que está na igreja, sendo uma pessoa, e sendo outra, você pode fazer, o que você quiser, nesse mundo, a gente não vai viver eternamente, um dia, não vai partir desse mundo, diz a palavra de Deus, o seguinte, após a morte, segue-se o juízo, após morte, segue-se o juízo, não tem segunda chance, morreu, segue-se o juízo, e aí, para onde você vai? Deus está te dando vida, para você reconhecer, que toda a raça humana, estão caminhando, para o inferno, toda a raça humana, todo ser humano, é pecador, e que por ele próprio, já está condenado ao inferno, e que a única forma, de que possa receber o perdão de Deus, para conviver com Deus de novo, para viver com Deus, e reconhecer Deus como seu Deus, é através de Jesus Cristo, e que a sua vida, só tem sentido com Deus, não faz sentido sem Deus, se você vive fora dessa proteção, de próprio Deus, você pode viver num mundo de regalia, que você é um miserável, cego e nu, se você pode viver num palacete, que você é um pobre, você pode estar numa casebre, talvez até mesmo morando debaixo da ponte, mas se você reconhece que Deus é seu Deus, você é rico, você é uma pessoa protegida, pode não ser protegida de um teto, mas você é protegido por Deus, que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, que Deus nos ilumine, que Deus faça a gente entender cada vez mais a sua palavra, para sermos melhor onde estivermos, onde eu colocar a planta dos meus pés, que eu seja luz, que eu seja sal, e você também, até a próxima, fique com Deus.